uma coisa positiva da vitória do Brasil dessa semana é o seguinte uma parte da esquerda que estava torcendo contra o Brasil na Copa do Mundo porque falaram e falaram corretamente que a maioria dos jogadores brasileiros são bolsonaristas eu não diria que eles são bolsonaristas diria que eles votam no Bolsonaro e o pessoal deveria se perguntar por que acontece isso e como se deveria, por exemplo procurar ganhar as pessoas que votam no Bolsonaro para suas posições mas enfim a maioria deles são bolsonaristas portanto não dava para votar não dava para apoiar a seleção mas essa semana apareceu uma nova variante que é desmoralizante, na minha opinião para toda essa esquerda que é o seguinte eles passaram de ser contra a seleção brasileira para apoiar o Richard são que se destacou quer dizer a posição de ser contra a seleção brasileira é uma posição muito boa para você sei lá num apartamento em Copacabana discutir com três ou quatro amigos agora para você ir, por exemplo num boteco aí no Brasil onde o pessoal está assistindo a Copa do Mundo essa posição simplesmente não tem condições de existir se o pessoal for muito amigável eles vão rir da sua cara se eles não forem muito amigáveis eles vão expulsar você do local de maneira agressiva então a gente vê como a muralha de Jericó da esquerda anti-seleção desmorona no primeiro jogo da seleção brasileira e eles passam a apoiar o Richarlison que foi eleito agora como grande militante da esquerda nacional o que é uma outra obviamente mais uma farsa porque ele não é de esquerda ele não é nada ele apoiou aí algumas campanhas que estavam acontecendo aí e que algumas são campanhas do próprio imperialismo a defesa, por exemplo dos dois cidadãos que foram assassinados lá no Amazonas aí ele se pronunciou e tal ele de vez em quando se pronuncia a favor de alguma causa humanitária se a gente for ver eu não conheço a vida do Richarlison provavelmente ele é de alguma igreja evangélica também como a quase totalidade dos jogadores do futebol brasileiro quer dizer é toda uma coisa vergonhosa e ridícula e isso daí não vai levar ninguém a lugar nenhum né esse é o problema